Rejane, o que você acha de ter para o meu perfil no Instagram uma linha editorial sobre autoajuda? Seguinte, autoajuda nas redes sociais, isso vende? Vende, não vou negar que não, mas a gente tem que pensar qual é que é o critério para utilizar posts de autoajuda nos nossos perfis do Instagram, então a gente tem que entender se essa linha editorial autoajuda, ela cabe quando estou falando, por exemplo, de marketing digital, marketing de conteúdo, economia e finança. Vou comigo contar uma coisa para você, não gosto muito da palavra autoajuda, porque na verdade autoajuda aqui no Brasil, ela ficou um pouco profanada. Nesse sentido assim, autoajuda parece uma coisa não técnica, uma coisa não científica, uma coisa que não ajuda de verdade. Então eu teria bastante cuidado sim, já que essa pergunta veio até mim, ao utilizar esse tema autoajuda nas linhas editoriais. Eu preferiria, eu preferiria, eu prefiro um tom motivacional, então ao invés de você falar de gratidão, você pode falar de coisas mais práticas, como acordar cedo, uma hora mais cedo para se exercitar. Então eu acho que motivação é importante, todos os perfis precisam, aquelas frases motivacionais são importantes sim, em qualquer perfil, elas geram compartilhamento, mas gente, vou bater na mesma tecla de novo, a gente tem que ajudar as pessoas, ou que motivar as pessoas nas redes sociais, de uma forma inteligente, e de uma forma interessante, e de uma forma inédita. Porque não adianta você pegar um post que circulou milhões de vezes por aí, seja grato, essas frases bombadinhas, e que todo mundo já usou, eu teria um pouco de cuidado. Então procura alguma coisa em inglês, traduz, pega um livro inusitado, utiliza uma frase de uma música, mas busca coisas que não foram muito circuladas, porque senão seu perfil vai cair na mesmice, e a pessoa que olhar vai dizer, ai, de novo essa frase. Busca coisas originais, lê um livro, tira a frase de um livro, coloca o nome do autor, busca frases no seu segmento, que você não tenha visto, pelo menos você não tenha visto, não que não existe o risco de alguém ter visto. Mas uma boa dica para saber se essa frase circulou, é utilizar ela no Pinterest, ai você vai ver quantas vezes ela aparece ali, e também no Google. Se você quiser usar uma frase do Steve Jobs, por exemplo, vai lá e bota no Google, e clica em imagens, aí você vai ver centenas de imagens que aparecem ali, aí logo você pode concluir que ela já circulou bastante pelas redes sociais. Cuidado com coisas circuladas, procure coisas inéditas, seja de autoajuda, seja de motivação. E cuidado com a autoajuda também, se o seu perfil não for assim, um perfil que cabe exatamente esse tipo de assunto. Valeu? Espero ter respondido a pergunta. Se não está inscrito aqui no canal, agora é a hora de fazer isso, te inscrever para receber a minha notificação bissemanal, segundas e quintas, no final do dia, estamos aqui com algumas novidades sobre gerenciamento de mídias sociais, sobre a vida de um social mídia, sobre a vida de agências de marketing digital, neuromarketing e outras coisinhas a mais que gostamos de hablar por aqui. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo. Parou a música. 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 Parou a música.